E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus, com a Míblia, está tudo bem? E hoje, mais uma vez, nós vamos aprender mais um pouquinho com a família do Sr. Francivaldo, né? Então, o que eu quero dizer é que a família do Sr. Francivaldo caiu na graça do canal Eliseu Silva TV. Por que será? Bom, pessoal, na minha opinião, eu acredito que tudo isso que está acontecendo, essa revolução toda aí no canal do Eliseu Silva TV com essa família, é porque o mais comum, o que tem acontecido, quer dizer, são raros casos que a gente vê falar que a mãe foi embora. Que muitas das vezes, encontra-se a família abandonada, mas com a mãe junto, né? E dessa vez, a mãe deixa essa família desestruturada. Porque se o pai é o provedor, como é que ele vai prover e vai cuidar dos filhos? Algo muito complicado, muito difícil. E agora, vocês observem bem que Sr. Francivaldo não foi fácil a chegada dele até aqui. Vocês viram que ele mesmo, com a luxação ali no joelho, sem condições de andar, vai trabalhar. Pra poder não deixar faltar o pão. Mas mesmo assim, quando Eliseu chega lá, está faltando é tudo, né? Mas eu creio que as pessoas, quando se trata de crianças, que se trata de um abandono, de uma situação dessa, como a do Sr. Francivaldo, As pessoas abraçam a causa com força, porque um pai, quando chega nessa condição, o amor está acima de todas as coisas. Deixa tudo. Poderia ter perdido a cabeça, mas na verdade, hoje, o Sr. Francivaldo está perdendo o coração. É, Sr. Francivaldo, o Sr. segura aí, porque senão o Sr. vai ter que parar no hospital, porque o Sr. coração está indo embora. Bom, pessoal, o que eu queria comentar era sobre esse fato do Sr. Francivaldo. Eu acredito que ele pensava que ele não ia merecer tanta coisa, né? Como está acontecendo com ele. E muito rápido, né? E sendo assim, de melhor qualidade. Algo muito maravilhoso tem acontecido aí. E cada vez que acontece algo especial na vida do Sr. Francivaldo, ele que já está tão debilitado, tão fraco, né? Graças a Deus, as coisas estão se encaixando. Diante das circunstâncias, diante das coisas que ele recebe, ele diz o seguinte, Nossa, meu coração quase saiu pela boca. Então, olha bem. As emoções dele, né? O primeiro sintoma é o coração sair pela boca. E dessa vez, quando ele diz, eu traz ali a notícia. O papel na mão, dizendo que o terreno ali era dele. Vocês viram o que ele disse? Meu coração quase saiu pela boca. Então, Sr. Francivaldo, o senhor segura aí, porque tem muita coisa pra rolar ainda. E o senhor não pode perder esse coração, não. O senhor tem que ficar, mandar esse coração ficar quietinho aí, porque, olha, é muita coisa que vem por aí. O senhor nem imagina, apenas está começando. Eu digo isso porque eu conheço o nosso Deus. Deus abraçou a sua causa, porque Eliseu está realizando. Eliseu foi o escolhido pra realizar esse trabalho. Então, o senhor fica na paz aí, porque Deus está cuidando. Aquele choro que o senhor chorou aí, que ninguém viu, mas Deus viu. As suas petições, Deus ouviu. Este amor que está aí dentro do seu coração, que o senhor está dedicando a essas crianças, Deus está vendo. Então, Jesus, o filho de Deus, este foi o único escolhido, amado, mas que Deus, com todo amor no coração, entregou-lhe na cruz do Calvário, para que nós fôssemos salvos, para que nós recebêssemos a nossa salvação. Mas agora nós, que amamos os nossos filhos, Deus conhece o nosso coração. Será que se pedirem o seu filho da forma que Deus pediu Abraão, Isaac, para o sacrifício? Será que o senhor, eu, ou você, teria coragem de fazer a mesma coisa, sabendo que você que ia entregar seu filho ali daquele jeito, trágico? Mas Deus sabe das nossas condições. E por isso, Deus escolheu o filho dele para passar por tudo isso, porque agora todo o preço já foi pago. Agora, só nos resta receber a nossa bênção. E no caso do Senhor, aceite as bênçãos de Deus na sua vida. Porque Jesus já pagou todo o preço. Então, agora, é só a bênção da paz. Deus tem sempre o melhor para que ele vê o coração dele. O homem pode ver o exterior, mas Deus conhece o seu interior. E por isso, ele escolheu esse canal aí, essa fonte, essa ponte, para poder te dar o acesso que você precisa. Você e a sua família. Todos estavam sofrendo muito. Agora, não tem quantidade de prazer, de alegria que o Senhor vai poder contar. São imensuráveis. O Senhor vai, a cada dia, ficar imaginando. antes, o Senhor não dormia porque o Senhor preocupava. O que vai ser do amanhã? Agora, de repente, o Senhor deve parar, deve ficar pensando a noite, quando está na sua cama, no seu leito, deve ficar imaginando tudo isso que está acontecendo. E, de repente, até agora, deve estar imaginando. Ainda não entendi nada. Ainda a ficha não caiu. Mas, te prepara. porque eu acredito que essa ficha só vai cair depois que o Senhor vê a chave da sua casa na mão. Depois que o Senhor vê tudo organizado. Os seus filhos aí com o quartinho, o seu banheiro todo bonito, a sua área de serviço, como o Senhor falou, né? Então, Senhor Francisco Alto, te prepara e vai pedindo a Deus uma bênção para poder te fortalecer a cada instante. não deixe o coração sair pela boca, mas não. Fica firme. Porque é algo grande que Deus tem para a sua vida. E eu espero também que você que está aqui assistindo esse vídeo até aqui, pensa nessa situação do Senhor Francisco Alto, olha para a sua vida, saiba, Deus existe e Deus também está olhando para você. Deus está cuidando de você e aquilo que está no seu coração, com certeza, se você está até aqui assistindo, preste atenção, bênçãos imensuráveis Deus tem para você também. É o meu conteúdo pessoal, fiquem com Deus, fiquem na paz, não se esqueça de deixar o like, joinha, compartilha e não deixe de ativar o sininho. Fiquem na paz, até!